Música Muito bem, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil, hoje é quinta-feira, dia 10 de março, nosso Robert de hoje é Renato Meloni. Isso aí, Renato Meloni é um corretor de imóveis, é isso aí, o ABC Paulista, São Caetano do Sul. Como é que estão as vendas? Estamos tentando, estamos tentando. Está tentando? Estamos tentando. Vida de vendedor não é fácil, né? É, antigamente era um leão por dia, agora é um à tarde, um de manhã, um à tarde, deixar um pronto para o dia seguinte. Oh, caramba. Mas São Caetano não é rica, melhor do ABC? São Caetano é o melhor IDH do país, porém, tem que melhorar algumas coisas ainda. Como tem que estar de Adema? Cidade de Já? É. Eu prefiro São Caetano. Muito bem. Renato, seja bem-vindo. Obrigado. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso 16 sonelais. Boa tarde, mesa amiga, mesa prudente, mesa incrível e intelectual. Vamos lá. Olha ela, puxando o tapete dos outros. Querida, eu não puxo o tapete, eu piso no persa. Vamos lá. A descoberta consiste em ver o que todos viram e em pensar o que ninguém pensou. Muito bem. Muito bem. Protagonizei. Cara, tá. Muito bem. Hoje teremos Fefito e Janaína Nunes. Eles são colunistas. O Fefito é colunista da Folha e a Janaína, ela é... Ela é do quê? De Yahoo, né? Uou? Uou? Uou, Yahoo? Fala aí, ô Paulinha. Ela é do Uou. Fala aí, ô Paulinha. Fala aí, ô filha. Como eu digo sempre, é só ler a pauta. Então vamos lá. Tá chamando atenção do Guilherme? Posso falar? Ele deu um coito no chefe. Já que você veio com os dois pés... Uma coisa que não se usa mais falar é fofoca. Tá aqui, ó. Fofoca... São os bafos. Fofoca... Fofoca... Fofoca sobre os bafos. Você vê que eu nem falei da fofoca pra não... Pra ajudar. É porque, assim, ela está Yahoo, agora, Jornal Agora, Yahoo, e é colunista do Uou. Ó. A Janaína. O Fernando é colunista do Uou também. Ele é ótimo. O Fefito é nome de piquenês. O Uou tem todos os colunistas do mundo. Vamos lá. Porque só tem Uou e G1. Eu vou repetir a triunfal. Não foi triunfal. É só ler a palca. Não foi. Vamos lá. Fernando Oliveira, colunista da Folha, conhecida também como Fefito. É formado em jornalismo, pós-graduado em direção editorial. Teve passagens pela Isto é Gente, Diário de São Paulo, IG, R7, TV Gazeta e assina a coluna Zapping do Jornal Agora. Janaína Nunes, blogueira. Ela tem um blog que chama Como Assim Doce, formada em jornalismo. Teve passagens pela Jovem Pan, aqui no Morning, Diário de São Paulo, Jornal Agora, Yahoo, e é colunista freelancer do Uol. O que eles mudam tanto? É tão deletido. Gente, hoje vamos falar dos bafos, das celebridades, do que acontece na televisão, quem matou o pai, o que tá rolando lá no BBB, quem tá pegando quem, é isso. Enquanto isso, na Síria... É, na Síria as pessoas morrendo, e você falando do BBB. Ai, como você me ofende. Vamos trabalhar então, tá começando o pânico aqui na Jovem Pan. As mulheres da leite, vou fazer o rio que chegue, elas são tão belas, vou comer suas panelas, os ouvintes é malas, vou bater tão na venda, já está na aula, 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 já está na aula. Muito bem, queridos, ó, é o seguinte, tem uma oferta aqui bacana pra você. São Paulo Montevideo, Montevideo é capital do... Do... Tá vendo? Eu sei, né, Emílio? Montevideo é capital do Chile. Isso. Tá vendo? É o arraso. É o gênero, né? Olha, você me decepciona, Uruguai, você vai pra Montevideo, esta belíssima cidade da América do Sul, a partir de 367 reais. Gente, muito barato. Quanto, Emílio? 367. Peraí, como assim? São Paulo Montevideo, 367. E de volta? E de volta. Não é possível, Emílio. Você divide em seis de 61. Não, mentira. É isso aí. Então, pô, vou lá comer uma carne, pô, né? Isso aí. Tá mais barato que jantar aqui num restaurante lá do... Naquele maluco. É isso aí, você embarca pro Uruguai, são seis parcelas de 61, aproveita, final de semana aí, e vá para Uruguai. Queimar gostoso. Ai, Emílio, tô indo hoje, nervosa. Tem coisa melhor que dar uma queimada em Montevideo? Ai, ninguém está sabendo, Emílio, sem testemunha. É, ó, acesse agora togoltravel.com.br, ou então você liga 3124-0210, togoltravel.com.br. Muito bem, hoje vamos falar de famosos, desse mundo obscuro da televisão, os famosos, os ricos, os iates, aquela vida glamurosa. De nós mesmos. É, de nós mesmos. Temos a presença encantadora do Fefito aqui na Jovem Pan, que é o Fernando Oliveira, colunista da Folha, ele é apresentador do primeiro programa LGBT da TV Aberta, que é o Estação Plural na TV Brasil, mais conhecido como Fefito, formado em jornalismo, pós-graduado em direção editorial, já trabalhou na Isto É, Diário de São Paulo, IG, R7, TV Gazeta, e agora ele é do UOL, do Zapim, do Jornal Agora. Aê! Uh! Vindo! Você tirou meu amigo Alberto, meu vizinho, que era do Zapim, tô sabendo. Ai, pois é, ele era meu antecessor, Alberto, conheço bem ele. Você deu uma puxada do Zapim? Puxou o tapete, sim. Não, amor, ele queria roubar meu marido na época. Sério? Carraco! Não, mas eu divorciei, então tudo bem falar isso agora. É, você falou de iates e essas coisas todas, não é piada, porque eu acompanho a Marina Mântega no Instagram, que inveja da vida dessa mulher, ela vive em piscina, em Ilha Paradisíaca. Não, eu tô aqui. É tudo fake, malandro. Menina, comigo é 36 vezes. É pedalada no Instagram, sabe? Mas a Marina Mântega, ela faz tudo no Jabá. Claro, melhor coisa que tem. E eu falo pra ela, eu falo, Marina Mântega, isso é feio. Não. Não é uma coisa bonita. Claro que é bonita. Você viver de Jabá. É perigo. E depois de ser feio, mas ganhar uma viagem pra Ilha Paradisíaca desgraça, pode ser mais. Você pega, você vai pro aeroporto, você só paga a taxa de embarque, entra naquele avião na primeira classe, não paga um real. No Jabá. No Jabá, mas você sabe o que eu faço pra pagar? Eu faço só uma fotinho no meu Instagram, agradeço a companhia aérea, chego lá em Maldivas linda, maravilhosa, com o meu namorado baiano e tá tudo ótimo. E você acha que isso... É bonito. É incrível. É incrível. Que exemplo você tá passando? Isso. É bonito. Ué, se eu não preciso pagar nessa viagem incrível, maravilhosa, que custaria muito caro, eu acho maravilhoso. Eu vou lá na To Go Travel, eu pago tudo em 10 vezes. Ah não, tudo bem. Eu compro, fico o ano inteiro pagando minhas férias, você vai lá e coloca... To Go Travel que é baratinho, tudo bem, mas é porque geralmente você vai pegar um... Me fala uma coisa, Prefito, você acha isso bonito ou você acha isso feio? Jabá? É. Eu, olha, eu acho discutível. Muita gente já me chamou pra fazer publi e eu não fiz até agora porque eu sou jornalista, eu sempre acho que pega mal e tal, não sei o que. Eu, de cima a mente, eu também, depois de ver que todo mundo faz publi, eu passei a relativizar as coisas. Mas tem Jabá que pega muito mal, né? Por exemplo? Tipo o quê? Ah, gente, tem famoso que paga pra ir em programa de TV. Aliás, tem famoso que paga pra sair em revista. Tem Jabá, barra pesada. Aí tem famoso, por exemplo, que já me ligou pra perguntar quanto eu cobro pra dar nota. Como assim? Quanto você cobra? Amor, não cobro nada. Cobro nem pelo corpinho, você acha? Que zapa dá nota. Vamos conversar. Aliás, tô precisando que a gente tiver nota, me passa aqui. Muito bem. O corpinho sair é barato, viu, Amanda? Oi. Ó, ó, o que é a fofoca do dia hoje, por exemplo? Ó, hoje eu vou contar pra vocês quem matou o pai da facção. Ah, ele vai contar quem matou o pai da novela, da novela. É, não, vou contar. Tem que chamar audiência, né, Marina? É, conta no final. Tem que segurar pra vocês até o fim do programa. Mas, ó, vou contar pra vocês quanto o Geise Arruda ganhou. Quanto? Pra posa pelada. A Geise Arruda, ela saiu na Sexy. Vai sair em abril agora. Quanto que ela ganhou? Aonde? Pensei que na revista do Exército. Gente, alguém paga por aquilo. Ele muda a ganhar. Ó, tem também um apresentador famoso que proibiu a esposa de apresentar um programa com ele. Sério? Fala histórias. Fala histórias. Gente, eu tô fazendo chamadinhas. Você já é pra ir fofocar? Claro. Fofoco também. É, pra fofocar agora. O Daí deu o pouso e entrega tudo na lata. Quando vem aqui, eu preciso. É milho, você não acredita. Só tá dando ele. Ô, Fefito, aí, como é que você tem essa informação? Por exemplo, você vai contar hoje aqui o cara que é a grande chave da novela, né? O grande final. Você vai dar esse spoiler na mão, a cara de pau. Não tem problema nenhum. Tô, eu fui aquele que publicou os finalistas do Masterchef quando só tinham três eliminados e viram a pessoa mais odiada da internet. Você publicou a... Fui eu que publiquei quem ganhava o programa antes da final também. Mas isso aí você descobre como? Na emissora? A sua fonte é da emissora? São amigos? São... É... Muita gente me pergunta como eu faço minha coluna. Até hoje eu não sei. Não, mentira, eu sei. Mas é que os métodos são muito diferentes. Eu tenho muito amigo. É... Ator, especialmente. Eu falei aqui que eu fui casado e não era brincadeira. Fui casado com um cineasta. Então eu tinha muito amigo ator por tabela e acabava descobrindo muita coisa e acabava também fazendo de um modo que não deixasse rastro. Tem um amigo meu que é muito famoso e é ator e eu não sou nem amigo de Facebook nem nada pra não despertar desconfiança. E eles me contam algumas coisas, mandam roteiro pra dar aquela lida e tal. Mas tem também o trabalho de formiguinha, né? Liga pra um, liga pra outro e vai lá correndo atrás até conseguir descobrir alguma coisa. Então, mas por exemplo, que nem agora, você vai contar aqui, você provavelmente vai escrever na sua coluna o final da novela. Vou. Pra você colocar isso, ó, chegou a Janaína. Ó, Janaína. Muito bem, Janaína. O programa chegou. Janaína Nunes acaba de chegar aqui. Ela também, que nós vamos bater um papo com ela também. Estava no Promo Center comprando CDs falsificados e se atrasou. Estava comprando esse batom rosa. Comprando lá no Coca Games. Como é, 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 quem tá aqui que gosta desse batom? Ninguém. Ah, tá, tá. A Janaína. Bom dia, gente. Ainda dá pra falar bom dia, né? Sim, se estivesse na França, era bonjour, então bom dia. Só pra falar que viajou. A Janaína, ela, ela tem... O que que é esse seu blog aqui? É de fofoca. Como assim, doce? Doce, ele começou com uma ideia de contar, fazer notinhas cifradas, né? Não revelar, assim, quem... Os bastidores, assim, tipo, ah, tem um casal global que tá se separando e o negócio tá feio. Ninguém nunca imaginou que ele chifrou a fofa. E eu não conto quem é. E a pessoa fica me perguntando, né? É um desespero. Na verdade, ficar se ligando sem fazer publicação de notas cifradas. É, na verdade, chama Blind Gossip, né? Nos Estados Unidos funciona aqui. A gente tá tentando ainda, vamos ver, né? Mas o povo gosta de... A Fabiola faz isso de vez em que eu amo. Faz, de vez em que eu fico ligando pra ela. Eu dou a dica. A Fabiola faz isso há 10 anos. A Fabiola faz há 10 anos, ela não faz sempre, né? Ela coloca assim, de três notas, uma é Blind Gossip. E aí, a minha ideia era fazer sempre de Blind Gossip. 100%. Mas você tem medo de processo? Não, não tenho medo de processo. É porque é legal mesmo. As pessoas ficam perguntando e me enchendo o saco. E aí, quando eu não... É como enigma da... Misterinha. Misterinha. Por exemplo... É nem um quiz, né? É, você... Se eu coloco uma... Ah, como foi a coletiva de Velho Chico? Aí eu conto lá com o Benedito. Mas teve um ator que todos vocês conhecem. É, não sei o quê. Em que ele deu uma estrelada, não sei o quê. O Benedito? Não, não. Se eu conto só o que ocorreu na coletiva dessa novela Velho Chico, ninguém quer saber. Agora, se eu conto que um ator bebeu demais, passou a mão na bunda de não sei quem, não sei o que lá, a pessoa fica toda... Na bunda de quem? Não, não teve isso. Ah, tá. Eu tô inventando essa história. Então, o Benedito falou lá que... Gosto de novela de bicho. Então, ele falou que eu não gosto de novela de bicho. Aí o Jean Wyllys... O Jean Wyllys pegou pilha. É o bicho é que pega pilha, né? Então, mas ele não pegou pilha com isso também? Mas eu disse que ele... Será que ele não quis dizer que a historinha mais... Você pegou pilha? Peguei muita pilha. Primeiro porque... Primeiro porque eu sou... Você que sou orgulhoso do que eu sou. E sempre fui assumido na TV. Mesmo quando eu tava no Mulheres com a Cátia e a Fonseca, que é a mama. Nunca me coloquei no armário. Também com a mama, né, gata? Se não for... Ah, a mama não tem sexo. A mama é um anjo. Aí... É um nuco. E agora, inclusive apresentando o primeiro programa LGBT da TV brasileira, eu não acho que eu tenho que ficar calado por esse tipo de assunto, não. E é bem da verdade se o Benedito... Mas por que vocês podem tirar sarro e a galera não pode? Não, deixa ele falar. Não disse que eu posso tirar sarro. Vocês falam, oi, bimona, não sei o quê, bababá, brinca. Não, nem um pouco. Olha que vai viajar. Outro dia o cara chegou pra mim e falou assim, Carioca, você vai viajar? Falei, por quê? Nossa, que mala. Então a galera pode zoar, eu não posso. Não, mas Carioca tem uma grande diferença entre zoar e fazer um discurso de ódio e preconceituoso. Não, mas então... O Benedito fez exatamente isso. Ele falou que odeia novela de histórias de bicha e que dá graça a Deus que todos os netos e bisnetos dele são machos. Para aí. Não, mas pera aí. Ele é um covô, né? Então, mas aí que tá. Por exemplo, é a opinião dele, certo? Democracia. Isso não é opinião. Isso é agressão. Você acha que é agressão? Você acha que é agressão? Sim, eu acho que não só acho que é agressão, como é homofobia. Mas ele não tem direito. Eu acho que sim. Homofobia, eu acho que homofobia é o cara que sacaneia o cara no bar. Por exemplo, aqui, chega lá e ele dá um cardápio que o preço mais caro, ele fala, não, o bar tá cheio, essa mesa tá reservada. Emílio, a gente não tem que esperar alguém quebrar uma lâmpada na nossa cara pra achar que é homofobia, não. Não, aí eu acho sacanagem. Tem um discurso homofóbico bem pressuposto nesse tipo de fala. Especialmente quando ele diz que hoje em dia as pessoas tratam o gay como se fosse o comum, o normal, e que o heterossexual é o desvio padrão da coisa. Não é, nunca foi. Por que é tão difícil explicar pra o seu filho que existem homossexuais no mundo que basicamente só gostam de pessoas do mesmo sexo e nada além de diferente? E é tão fácil explicar que a Paola Oliveira mostra a bunda na minissérie, que tem cenas de sexo com gente heterossexual enfiando a língua na goela um do outro e que isso não choca. Ou que tiros não choca. Então, eu concordo com você, mas eu tenho que dar o direito ao Benedito Rui Barbosa de ter a sua opinião dele. Isso eu concordo. Porque ele tem a sua opinião. Primeiro, ele tem 84 anos, não dá pra você exigir que uma pessoa de 84 anos tenha uma cabeça aberta. A Fernanda Montenegro tem. Mas isso não tem que ser uma condição, não é todo mundo que é assim. Acho que ele errou. Eu não acho legal alguém virar e falar assim, ah, eu não quero fazer novela de bicha. Mas eu tenho que respeitar, cara. Porque assim, as pessoas têm opinião. Gente, vamos falar de novo, a Janaína sempre fala disso. Mas tem gente que fala assim. Mas não pode fazer história com bicha. Não, mas vamos mudar a história. Se fosse assim, ah, eu não faço novela com preto. O povo ia ficar nervoso também. Isso é absurdo. Entendeu? Ele precisava falar isso? Não, as novelas já não tem preto. Já nem precisa falar disso, entendeu? Não precisa. É o direito dele? O Oscar, né? O dilema do Oscar. É, ah, eu não namoro, ah, eu não quero que a minha filha seja gay. Ah, vai namorar uma menina. Pelo amor de Deus. Ah, eu não quero que a minha filha namore um preto. Janaína, se ele falasse que não quer fazer novela de preto, ele estaria sendo extremamente racista. Ele estaria, mas é isso que eu tô falando. Então ele tá sendo homofóbico. É, então, quer dizer, eu tô falando dos dois lados. Então, do mesmo jeito que ele... Calma, menino. É, do mesmo jeito que ele tem o direito de fazer isso. É isso que eu quero dizer. Ao mesmo tempo que ele tem o direito de dar a opinião dele, se fosse de uma outra forma, se a gente, ao invés de bicha, estivesse falando de preto, também ia ser esse escândalo. Então a gente tem que pensar nisso. Mas você não dá pra ser cobrado de um homem de 84 anos um bom senso nesse sentido. E, B, você tem que respeitar a opinião dele, assim como a gente respeita a sua. A diversidade também tá no outro que não gosta de gay. Sim, é verdade. Alô, a diversidade tá em todos os lugares. Mas a agressão e a homofobia não podem ser tratadas como uma. Não é agressão. Ele não bateu o meu. Não, assim, assim, é uma interpretação livre. O Evandro não acha. O Evandro não acha. Você pode não ter ficado ofendido. E eu nem tô bravo. Tô tratando de uma boa. Porque eu trabalho num lugar que dá espaço pra eu ser gay. E você tem que pensar nas pessoas que fazem novela, que dão espaços para gays, que tem muitos hoje em dia, e não pegar uma minoria que está falando mal. Você está sendo pessimista. Olha o tanto que já abriram para gays hoje em dia. Quantas novelas tem que fixar numa pessoa só que falou mal, bebê? Não, mas, Evandro, a gente tá falando de um autor de novela. Ele é o Benedito Rui Barbosa. A gente tá falando de um autor de novela. Ache isso, mas não saia falando publicamente. Olha o momento que a gente vive nesse país. Não, mas, Fernanda, assim, a gente tá num momento no país que a gente não pode falar. Ninguém pode expressar opinião. Todo mundo quer expressar e não pode. Gente, tudo bem. Você não gosta? O problema é seu, Benedito. Como é que você sabe que você não tem nenhum neto gay? Como é que você sabe que o seu sobrinho não é gay? Entendeu? A gente tá num momento que a gente confunde liberdade de opinião com liberdade de agressão. Mas, Fernanda, a gente também não pode proibir uma pessoa de falar o que ela pensa. Eu acho. Sei, cara, mas ela só... Mas é o que você arca com o que você fala. Certo. Ele não pode reclamar agora que um monte de gente vai falar, Benedito, pelo amor de Deus, a filha dele mandou ele calar a boca. Peraí, rapidinho. Agora, vamos lá. Uma fofoca sua, você não pode ser encarado como uma agressão por uma pessoa que tá sendo vítima da sua nota? É democracia, amigo. Não, porque eu nunca falo mal do caráter de ninguém. Não é caráter. Quando você é uma fofocada, não quer que vaze. Você vai lá, solta. Soltar o negócio do Masterchef. Pô, você acabou com o negócio do cara. Então, eu... Ele tá saindo! A boca ele foi nele! Foi legal! 50 profissionais lá, escondendo um negócio, você vai lá e revela. Aí a agressão não é. Aí não é agressão com a band. Eu estou envelhando a próxima vez. Eu não tô reproduzindo nem... Não, não, não. É liberdade de expressão, amigo. É liberdade. Você tem a sua, ele tem a dele. O que não pode é... Crime pra mim é agressão. Crime é isso aí que ele falou. Homofobia é não permitir que o cara entre no lugar. Separar, né? Separar. Segregar. É segregar. Agora, opinião é opinião. Guarde a sua. Eu tenho a minha, você tem a sua. Não, guarde não. Pode expressar. Não, não. Expressa. Mas tá bom, ok. Você não gosta de bicho, é um problema teu. Não, mas aguenta também. Eu adoro e acabou. Expressa a sua opinião, mas aguenta também. Sim. Certo. Mas você tem que ter modos e modos de expressar as coisas. Eu sei que a gente tem que serrar isso. Eu, por exemplo, Fefito. Você não pode lembrar muito, mas você acha que tem modos e modos de expressar as determinadas coisas? Eu acho que... Posso dar um... Eu, quando eu vou queimar... Queimar o quê, Emílio? Queimar, queimar. Eu vou lá pro Vietnã, vou pra Tailândia, vou pra Bangkok, lá com o Evandro. Ninguém conhece a gente. Ele faz tudo... Ninguém tem essa aqui, Emílio. Emílio faz tudo à base de curry. É. Não, não é assim. Só pra encerrar. Eu adoro curry. Eu entendo os argumentos de vocês todos. Eu não tô raivoso quanto a isso. Eu fiquei muito decepcionado quanto ao Benedito. Mas eu acho que é modos e modos de falar determinadas coisas. Mas você prefere a verdade ou a hipocrisia? Que ele falasse que adorasse gays e odiasse o Fernando. Amor, eu prefiro a verdade. Só que eu acho que é modos e modos de falar determinadas coisas. Ele é mais velho. Ele é mais velho. Gente, mas o fato é que as novelas dele sempre têm atores gays. Mas o senhor... E pronto. É, depende muito disso. Ele pode não falar, não contar histórias sobre gays. De repente, ele pode achar o Henrique Castelli maravilhoso. Nossa, por que você escolheu o Henrique Castelli? Não sei. Não, porque é um cara boa pinta. Ele é pegador, hein? Ele é pegador. Pegador? Ih, mas ele pode ser, entendeu? Você sabe uma coisa do Henrique Castelli que eu acho legal? Ele tem uma tatuagem que ninguém sabe onde é. Mas que eu sei. E é bem escondidinha. Você já viu? Alguém quer tapar o beat de onde é a tatuagem do Henrique Castelli? Na bunda. Na bunda, não. Mais embaixo. No peitoral. No peitoral, não. Na virilha. Aqui, ó. No lado. Dito sex. Dito sex. Mas não é sex, é sex. É sexo mesmo. É quando eu já vi. Não, a Bolina me contou. Ai, que bafo. O silêncio se calou no estúdio. A gente já tá conectando os pontos, né? Ela é com o creque. Tá bom. E ele tem uma cobra na casa dele, dentro de um atalho. Sim, como é que você fala uma coisa dessa? Eu também sou dessas. Fofoqueira. Sim, sim. Sou dessas. Sou dessas o quê? Dá nome. Dá nome. Fofoqueira. Pode dar nome aos dois. Dá nome aos dois. Ô, Janae, você tomou muito processo ou não? Não. Ainda não. Que processo? Ainda não. Nos últimos três anos, não. Não tomei. Nos últimos três, amiga? Não, teve... A Sônia Abrão tentou me processar, né? Adoro. Beijo, Sônia Abrão. Você? Mas você é colega dela? Não, porque assim, mas por isso mesmo, eu também levei um susto por isso, porque eu faço exatamente o que ela faz, ela dá opinião, ela vai na TV e fala, o Emílio é muito chato, eu não gosto, não sei o quê. E quando a gente vai falar dela, ela não gosta. Você falou que ela só fala de emílio. Não, foi... Teve isso, um acidente que ocorreu, que infelizmente acabou morrendo um produtor da RedeTV. Uma pessoa da RedeTV me ligou e falou, meu Deus, essa mulher tá passando isso às três, quatro horas da tarde. Aí eu liguei a TV e tava passando e passou cinco vezes o menino levando tiro, né? Na porta, ali, não no exato momento, mas ali na hora que o cara põe a arma. Pô, quatro horas da tarde. Eu achei que era demais. E o povo da RedeTV que me ligou. Eu não tava nem assistindo a TV. E aí eu coloquei no blog, que na época era no Yahoo, que se chamava em off, e ela mandou, ficou nervosa. Chegou até aqui, que eu trabalhava no morning show aqui. E chegou a intimação aqui pra mim. Aí eu mesma fiz minha defesa, minha cunhada é advogada. Eu escrevi, falou, ó, punhacinha assim assado. Ela falou que era injúria, calúnia. Gente, pelo amor de Deus, injúria, calúnia. Não xinguei ninguém. Eu expressei minha opinião. Daí você pode expressar sua opinião assim como ela expressa a dela. Agora, se ela é jornalista e não entendeu, fica difícil. E aí o processo morreu. Ela foi no Super Pop, falou mal. Não falou meu nome, mas falou que eu não era jornalista, né? Falou que ela nem me conhece e falou isso. E aí o processo não andou. Você teve treta com a Cristina Rocha também, não foi? Não, foi treta porque... Caso de família. Mas não foi processo no caso de família. Por quê? Porque eu disse que ela fazia um programa sensacionalista. E ela disse que não. Que ela não faz um programa sensacionalista. Eu falei assim que ela era um ratinho. Ela ficou ofendida de falar que era um ratinho. Eu falei, gente, aí ela me chamou no programa pra eu ir lá falar. Ah, eu falei, eu acho seu programa sensacionalista assim. E aí a plateia... Uh, vai ando pra mim. Ah, mas você tá mentindo, não. O que você faz? Seu programa você faz o quê? Você explora a vida das pessoas. Não é explorar, a gente pode usar outro verbo. Você acompanha a vida das pessoas, geralmente... Ah, você também não acompanha a vida das pessoas? Igual eu faço. Então, Janaína, mas você não acha que... Eu acho que hoje em dia as pessoas não conseguem entender... Elas não conseguem entender mais ou menos o que a gente é no entretenimento. É. É o que às vezes eu falo pros caras aqui, né? Que eles falam, pô, jornalista filha da mãe, falam mal de mim. Ah, não é jornalista. Não, eu falei, pô, isso faz parte do negócio. É um jogo que você faz que o cara, ele xinga você, fala que você faz programa sensacionalista. Mas toda a mídia é positiva. Não, não é? Toda a mídia, tudo que sai de você é positivo. Mas não o que tá falando, porque no fundo, a gente que tá aqui não é a gente. A gente que tá aqui cumpre um papel pro entretenimento. É verdade. Se não é o Emílio, é o Edgar que tá fazendo antes. Depois vem o Banana, né? É o Reinaldo. É o Reinaldo. Tem como a Cristina também faz, gente. Exatamente. Mas as pessoas acham que é pessoal aquilo lá. Então. Elas tomam... Elas levam do lado pessoal. Eu nunca fui ameaçada de processo, mas a Nicole Ball já ficou chateada comigo e cogitou processar por uma coisa que eu falei no Mulheres. Essa cria de vocês, esse monstrinho que vocês criaram. É. 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 Eu falei, dedo podre e chave de cadeia, porque ela brigava na fazenda. Eu falei, ah, na fazenda ela era chave de cadeia. E aí, ela pediu pra gente se retratar e a gente se retratou, mostrando outras coisas pelas quais ela podia exigir, que pedissem desculpas. Tipo, o Gerard Thomas abusando dela. Ai, sério. Os papazes pegando ela em fôs indiscretas. Porque eu não falei nada demais. Isso também é uma agressão, sabia disso? Isso também é uma agressão. O que você fez com ela. Porque, por exemplo... A pessoa de cadeia não é uma expressão boa de se falar do outro. Gente, você fala chave de cadeia, inclusive, pra mim mesmo. Não, chave de cadeia tem vários sentidos. E ruins, não são sentidos bons. Não, então me conta. Porque se é de Aracaju, vai que lá é diferente. Eu sou do Recife. Opa! O Recife pra mim é susto. É briga do motel. Mas a questão é o seguinte. Não é. Eu tô falando sobre a questão de ética de jornalismo. Porque assim como você jornaliza, eu também sou. Então... Você não é jornalismo! Você não é jornalista nem aqui. Nem aqui, nem em Aracaju. Você não sabe nem onde é a capital do motel. Eu estudei até o quarto período, Emílio. Você não sabe nem que país pertence ao motel. Eu não entendi, irmão. Não, mas é sério, Emílio. Isso também é uma agressão. Então, assim, se for olhar os fatos, os jornalistas de fofoca, de coluna social, também agredem as pessoas. Mas quando chega e chamam de bicha, ah, isso aí é ruim. Ah, me poupe, né? Mas o cara é militante, porra. Ele é do GLBT. Ele tem que defender. Escuta, mas... Ele tem que defender a causa. Se alguém me chama de bicha, eu digo, pois não. Mas se um autor de novela fala em termos de bicha pra o Brasil inteiro, eu acho que ele tem que aprender, pelo menos, a se expressar melhor. Ai, não liga. Mas, ô, Fito, aí você também, você tá defendendo a causa. Você é um cara militante dessa causa. Mas eu acho, não é opinião. Ai, cesarianos. Eu que sou um cara que eu não tô... É, não presto, meu filho. Ares, ascendente e leão. Eu sou a Ares, ascendente e escorpião. Eu sou pior. Nossa, você ouviu. Fito, é verdade que a Xuxa tá pra sair da Record? Não, não tá. Imagina. Só a multa do contrato dela vale minha vida em ouro, em barra de ouro, que vale mais que dinheiro, três vezes. Eu li uma coisa, que o programa do Zucatel, ele tá passando uma crise financeira. Eu sou muito tosca, né? Porque o salário do Paçoca é grande. Desculpa. Eu li que o Paçoca ganhava 25 mil, gente. Eu tô com muita inveja do Paçoca. Gente, eu queria ser cadela nessa hora. Meu trabalho é esse. É muito ridículo se preocupar com o Paçoca dói. Gente, mas posso falar? O Paçoca é meio famoso. O Paçoca é muito. O Paçoca é muito mais seguidores do Instagram que eu. Eu tenho, tipo, cem mil, ele tem, tipo, trezentos e tantos mil. É, ele tá com vontade de morrer, né? Outro dia, na regra do jogo... O Paçoca é mais querido que nós. É, outro dia, na regra do jogo, a Débora Everton tá fazendo uma cena chorando e dizendo lembra daquele cachorrinho que a gente disse, sim, é o Paçoca, é o oi? Tu, Brutus? Gente, essa novela... O Paçoca é muito famoso. Essa novela é muito ruim, né? Você acha a regra do jogo ruim? Ah, eu acho péssima. Eu adoro o João Emanuel Carneiro, mas ele errou feio nessa novela. E não é nem questão de ser inteligente, de ser burra. É um horário... Não era o horário pra essa novela. Tinha que ser 11 horas. E ela deveria durar três meses, né? Só. É uma confusão, gente. Ninguém salva essa novela só. É muito chata. Mentira, o Tonico Pereira salva essa novela. Maravilhoso. O Ascânio, o velho, é a melhor coisa dessa novela. Não melhorou nos últimos meses. Não melhorou nada. Tony Ramos. Atena era pra ser uma vilã. Virou o que virou. A menina, Tony Ramos ficou careca, com aquela quantidade de pelo. Achei péssimo. E Tony Ramos é um cara que brincadeira, né? Você para de falar dos peludos que você vai deixar os peludos. Mas tem o Cauã, tem o outro bonitão. Não, mas, gente... Fica bravo. A mesma novela, né? Muito bem. L, P, P. Aí a gente já mudou de assunto. Muito bem, o papo tá muito bom. Eu vou tocar uma música. Você, se tiver, tem... Tô preocupadíssima com a questão do Zucatelli. Ah, é, mano. Deixa eu só te falar, então. O programa do Zucatelli, de fato, não anda com a melhor das audiências. Mas a RedeTV tá estudando colocar um programa policial antes pra ver se levanta. E dinheiro, dinheiro tem, viu? Não tem audiência. Dinheiro tem. Audiência que não tem. A RedeTV passou por uma crise, mas já se recuperou. Tem igreja pra cagar, né? Tem, tem também. Mas o programa é ruim, né? Adoro o Zucatelli. Ah, eles são muito queridos. Eu gosto de todos do lado. Não, mas eu tô falando do programa. Eu gosto deles. O programa é muito ruim. Não é igual ao que ele tinha, né? O que que é um programa bom? Não é pobre. O que que é um programa bom? Um programa bom é o que mescla... O que sabe mesclar direitinho. Fátima Bernardes. É o caso de família, que a Anaísa adora. É, é que eu adoro o caso de família e não é sensacionalista. O caso de família é espetacular. Ó, por exemplo. Eu amo também. Eu adoro, imagina. O caso de família é campo. Eu adoro. Quando eu falei que o programa é sensacionalista, eu falei de um modo não pejorativo. Eu adoro o programa. Eu brinco com o programa. Se não existisse, eu nem falava dele. Se não fosse legal. É, um programa ruim pra mim é o que não consegue atingir o público de uma forma correta, assim, como o caso do Melhor Pra Você. É isso. Muito bem. Eu vou tocar uma música rapidinha aqui. O que é isso aqui? É a Calimba da banda. Não é o meu celular. É o Viber. 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 Então, 2015. Vamos tocar uma música. Daqui a pouquinho a gente volta. Muito bem, queridos. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje, presença ilustre e encantadora do Fefito. O Fefito, ele é do Zuol, né? É tudo UOL. É, na verdade, o Grupo Folha, né? Do jornal Agora e é republicado no F5. Isso. Está sempre lá no F5, lá do nosso querido Feltrola. E o Feltrola? Ele não está mais no F5, o Feutrinho. Não está mais no F5. Ele está no UOL. Ele está no UOL. Eu adoro o Feutrinho. Sou muito fã. Eles têm uma treta ali entre eles, né? É, não sei. A única treta do Feutrinho que eu não consigo entender é aquela obsessão dele com patos. É, que não vai estar lá nunca, né? Ele ama patos, gente. Ele só fala de patos. O Feutrinho era da orquestra do maestro Zezinho. Mentira. Ele era tecladista do maestro Zezinho. Não, essa eu não sabia. É, o Feltrola é um clássico. De verdade. De verdade, você está zoando. Ele está zoando. De verdade. Ele tocava teclado com o maestro Zezinho. Pode perguntar para ele. Temos aqui, então, o Feutrinho. É o Feutrinho. O Fernando Oliveira. E ele tem um programa também LGBT da TV aberta, o Estação Plural. É na TV Brasil, que tem aí na NET e tal. Eu não sei qual... Canal 3 na antena aberta aqui. Canal 4 na NET. Tem todos os operadores. Tem que ser na antena aberta, né? Pega 3 minutos. E o programa vai ao ar toda sexta, às 11 horas da noite, e reprisa segunda meia-noite. É isso aí. E a Janaína Nunes, ela tem o blog Como Assim Doce, que é um blog de um enigma. Entra lá, você pode entrar e você veja se consegue decifrar, aí você manda aqui para a Amanda. E ela também é do jornal Colunista do UOL. Eu tenho uma pergunta. Não, eu não sou colunista. Estou no UOL frilando, hein? Calma. Calma. Ainda vai ter o olhenite ainda, né? Porque não tem mulher colunista no UOL. Estamos fazendo uma fé, amiga. Desde cruzados, agora. Muito bem. O Instagram e o Twitter do Fefito é arroba Fefito. E o Snap, não sou feio. Não sou fefito. Não sou fefito. Mas é feio. Estou fazendo um jogo comigo, Emílio? Isso é indireta. Emílio, desculpa. Me desculpa. O tempo. O Twitter da Janaína é arroba Janaína Nunes. E o site dela é comoassimdoce.com.br. Mas você é feio, Fefito? Eu fiquei na dúvida. Eu não sei, amiga. Você tem que me dizer isso. Você tem que achar. Muito bem. Vocês têm perguntas? Eu tenho. Fefito, me fala uma coisa. O que a fonte ganha em troca? Compensação de fazer a fofoca. Mas existe um prazer nisso? Lógico. Ah, não. Evandro, você nem fez aquela fofoquinha. Eu? Não, eu sou super discreto. Não, vai. Você sabe o outro? Você conta pra outro, assim, de espunhofe. Tem isso. Tem gente que não aguenta segurar a informação. E aí passa adiante pra se aliviar do peso de segurá-la. Mas tem gente também que passa a informação por interesse. Mas, por exemplo, eu sou uma celebridade. Eu tenho muitos podres. Mas, por exemplo, se eu sei podres de outras pessoas e passo esses podres pra você, eu alivio a minha carga? Não, mas você piora do outro. Posso dar um exemplo? Você e a Marina Mântega, porque eu não vou citar nomes reais, assim, de gente, né? Se a Marina Mântega tem um programa no mesmo horário. A quem interessa divulgar que a Marina teve uma audiência mais fraca ou que a Marina teve uma treta nos bastidores? A você. Sim. Então, aí você tá sabendo de alguma coisa que pode dar uma prejudicada, fazer a audiência da Marina cair, você vem cá e bate. É. Tá sabendo a Marina bater no cozinheiro lá nas Maldivas? Entendi. Você já passa. Porque aí você já dá uma queimada nela, as pessoas vão ficar com raiva dela, já passam pro seu programa. Tem um jogo de interesses nessa história também. Eu não... Eu não sou um ingênuo de achar que todo mundo me passa informação de bonzinho, não. Tem gente que passa informação por interesse e a única coisa que eu me imponho enquanto jornalista, e essa é uma regra que eu pretendo seguir pra toda a vida, é não adianta você ter informação de uma fonte só. Eu checo com duas fontes sempre. Tem que apurar, né? E presentes, vem? Cara, pra mim vem presentes... Como eu faço muito programação de TV, vem presentes e emissora, mas assim, tá lançando um programa, aí manda um bloquinho, essas coisas. Se você acha que eu ganho um jabás milionário... Opa, relógio! Jamais! Aliás, eu tô precisando de quem me vista no meu programa, nem isso consegui ainda. Eu consigo isso pra você. Eu tô tosco! Academia, nada, você consegue permuta? Não, eu acho feio procurar essas coisas. Eu não tô criticando a Marina, não, porque ela tá falando de viagem. Eu tô falando, tipo, se eu ir atrás de... Tipo, pai, me dá isso de graça e etc, que eu te dou uma coisa... Não, se quiser me dar coisas de presente, me procura, mas eu não vou sair atrás, não. Não, a Mara. Eu acho que ele quis dizer das fontes. Se as fontes mandam presente, né? E eu acho que é uma relação muito promíscua de ganhar presente da fonte. Eu falei pra eles antes de você chegar que tem fontes que oferecem dinheiro pra dar nota. Sim, isso é muito comum. Mas, gente, vocês têm que entender que essa vida de jornalismo aqui, de fofoca, de celebridades, é a mais pura maldade. É isso, acabou. Ah, eu sou bonzinho! Não, não, assim, de quem passa, de quem vai... Ah, vai chegar a informação. É gente maldosa, gente que quer se aproveitar. É verdade, por isso que não dá pra ser amigo de todo mundo. Ah, eu sou amigo de fulano. Não dá pra você entrar nessa vida e ser amigo. Por exemplo, o fenômeno Hugo Glossi começou falando mal, mas falando mal das pessoas. Depois ficou assim, puxa saco. O que você acha dessa transformação? Porque antes ele falava mal, depois ficou super amigo. O que é isso? Eu acho que deu certo. Tá aí o Bruno no GNT, tá aí ele ganhando mais dinheiro do que quem ganha na Telecena todo mês. Eu acho incrível. Você faria isso? Eu não faria isso porque eu sou jornalista. Mas o Bruno também foi produtor desse programa há muito tempo. Eu não condeno o trabalho do Bruno, não. Aliás, eu gosto muito dele. Eu gosto muito do Diogo que faz o trabalho com ele. Só que o meu trabalho é diferente porque eu estou enfurnado na redação e sou responsável por uma coluna. Então eu não posso ter esse trato de amizades com celebridades. Quer dizer, eu tenho muito amigo que é celebridades, mas eu tenho que saber de as coisas, tenho o meu limite. Mas sabe uma coisa que eu recebo muito? Por quê? Que você deve ficar muito feliz quando saber? Quando saber? Eu recebo muita nude de celebridades. Você tá de novo prazer. Sério? Manda pro e-mail dele. Outro dia eu recebi um repórter do TV Fama de quatro, você acredita? O Franklin. Oi? Quem? É vando de fã. Você é muito bagaceiro, cara. Porque eu tenho esse nude. Porque você tem esse nude? Também tenho. Cara, vocês são muito bagaceiros. Cara, vocês são muito bagaceiros. Cara, vocês são muito bagaceiros. Cara, o cara do TV Fama. Eu vou mandar uma foto pra cada um. Não, não. Mas eu recebo sex tapes, às vezes, também. Mas, gente, o Franklin não precisava nem saber. Eu tenho. Gente, eu não sei nada do Franklin. Não, não. Não, assim, não. Vai te cantar. Todo mundo fica falando essas coisas. Eu tenho o nude de tem, o Nelson Rubens. O quê? Eu tenho o do Gilberto Barros. Não é o Franklin ou é o Pessina? Quero ver quem tem do Gilberto Barros, o Nunes. O Leão, não fala. Você já viu aquela foto do disco do Gilberto Barros, que ele tá com a criança abraçando? Maravilhoso. Eu acho bonitinho. O Leão não pode falar que ele processa. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, que eu tava pensando outro dia. Eu tava pensando outro dia. Porque eu entendo. Eu entendo até as pessoas, elas gostam muito de fofoca. E foi através da fofoca que a nossa raça sobreviveu. Porque quem tinha informação antes, tava sempre privilegiado. Então, por isso que a gente gosta de fofoca. E a gente gosta de passar a fofoca, que é uma coisa que a outra não sabe. A gente se sente muito poderoso. Poderoso. Você viu lá o Carioca, o que ele fez ontem? A gente gosta muito disso. Gente, o mundo dependeu da fofoca. Imagina se quem tivesse descoberto o fogo, não tivesse contado pra outra pessoa como se fazia o fogo. Exatamente. E aos críticos, eu sempre digo, gente, jornalismo, assim, ah, é bonito. Não, eu faço, eu cubro cidades, eu cubro político. Gente, jornalismo, quem cobre política, faz o quê? Fofoca. Político faz o quê? Desculpa, faz o quê? Não é nem diminuindo. Isso, mas é esse ponto que eu queria chegar. Por exemplo, hoje em dia, o mundo político, né? A gente vê aí, tipo uma novela. É, por isso que as novelas estão ruins, porque a política no Brasil hoje está melhor que Big Brother. Hoje em dia, a gente não vê ninguém discutindo uma política pública. Não se teve política pública. É sempre o podre do cara, é sempre, ah, esse robô, você viu aquilo lá, o outro meteu a mão, pegou o dinheiro. Acabou virando, você pega o Donald Trump, nos Estados Unidos, o Donald Trump, o que eles estão discutindo lá? É só bravata, é só o populismo, e a gente está entrando nessa e o mundo está virando mesmo uma grande fofoca, né? Sim, e infelizmente, né? Eu fico triste, essa coisa de delação, se você pegar também. É fofoca. É fofoca, e é como ele falou, você delata para um interesse, entendeu? E nem todo mundo consegue chegar nisso, é ruim, né? E tem coisa meio bizarra da delação, né? Não, não acho ruim a delação. Não, eu estou falando assim, que o público em geral não consegue perceber que determinada delação vem para um lado para prejudicar o outro. Não é assim, vamos colocar inteiro, o caso do Delcídio, da suposta delação dele, que não foi homologada. Claro, claro. A Estué deu uma parte que envolve, se não me engano, Lula e Dilma. Ele teria citado. Geral. Ele teria citado inteiro. Então, a quem interessa? Muito embora ele tenha negado até agora tudo, né? Ele negou, eu falei suposta, eu não falei que ele delatou. Por que que não se coloca tudo que ele diz? Não tem espaço na revista? Você conhece, Fernando? Eu estou falando alguma mentira? Não, 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 a gente vive um momento bem difícil para o jornalismo político, porque as coisas tendem a cair para um lado só. Concordo. Como assim? Como assim? Que lado? É, eu acho que... Eu não estou aqui tomando parte do Delcídio, não. Não, mas não é nem partido. Se vocês me permitirem. Se tem que investigar, eu acho que tem que investigar todos. Às vezes eu acho que as notícias, e eu estou falando como jornalista que sabe que existe linha editorial em determinadas redações. E aqui no Brasil é normal, em qualquer lugar. Existe muita gente de esquerda escrevendo, né? Existe muito mais gente de direita, na verdade. Quer dizer, carioca, mas... Muito mais de esquerda. Quem está na cabeça dos veículos é de direita, mas eu não estou aqui para discutir, nem defender, nem Dilma, nem Aécio. Não é isso que eu estou te dizendo, não. Inclusive, eu odeio fazer esse tipo de discussão política. Que é rasa. Porque acaba... Que é raso e acaba descambando para uma prática que é rasa também, que as pessoas brigam à toa sem se aprofundar nos argumentos. A minha única questão é, se tem que investigar, investigue-se a todos. Às vezes parece que há uma manipulação da informação que é, se preferir, podemos tirar. Ah, eu vi outro dia um título falando da relação do Aécio, que depois virou senadores. Isso. Seraram o nome dele. As pessoas estão aliviadas. Eu entendi o que vocês falaram. Eu entendi também. O que eles falaram é o seguinte. Nesse jogo, seja no mundo artístico... A cara do carioca, gente. Carioca, a gente vai decorar o carioca maravilhoso na política. Ele vai ser só bravo. Ele é furioso. Não, mas eu estou... Vai ficando puro. O que eles disseram aqui tem muita lógica. Tem muita lógica. Porque é o seguinte. No mundo artístico... Porque, na verdade, todo mundo quer ter o seu privilégio. E, às vezes, é passado para a gente o bem contra o mal. Sempre aquela história. Ah, esse é o bem. Eu represento o bem. Tudo é o que é isso, né? Ele representa o mal. Na verdade, é como na política. Todos têm o seu interesse. É como aquele House of Cards. Você assistiu o House of Cards, você vai ver ali que um tem interesse, pega o podre do outro. Quer dizer, é tudo farinha do mesmo saco e a gente não pode se iludir com isso. A gente tem que... É aquilo que você está falando. Às vezes, você vai atrás de um jornalista e ele também tem interesse. Claro que tem. Eu adoraria, no começo da carreira, ter feito política, cobrir política. Eu gosto muito de política. Mas eu desisti porque, sabe, eu teria que escolher um lado. E não é essa a ideia, escolher um lado. Por isso que eu falo, eu não sou amiga de... Mas por que ter que escolher um lado? Porque é assim... Ou você... Porque você vai de acordo com a direção do jornal. Não vamos ser ingênuos e achar que não. Você tem um chefe. Você vai contra o seu chefe? Você não vai ter trabalho. Entendeu? Aqui nós falamos o que nós queremos. Aqui nós falamos o que nós queremos. Você trabalhou aqui. Aqui alguém falou pra você falar o que nós queremos. Não, ninguém nunca falou. Ninguém nunca falou. É verdade. A Jovem Pan é uma casa que é livre. Mas... Só não pode falar cocô. Ele ficou no braço. Acabou de falar. Ah, não pode? Então, mas eu tô falando de jornalismo impresso. Principalmente. Que é assim, o jornalistão, não sei o quê. Tem um lado, infelizmente. Então eu falei, se é pra fazer isso, eu vou cobrir novela. Vou falar cortes. Vou me divertir. Você tá sabendo quanto a Jayce ganhou pra posa pelada pra sexo? Não, quanto? Chuta aí, vai. Olha, a Sexy não tava pagando mais de 30 mil. Então a Jayce deve ter ganhado uns 15 mil. Arrasou! Foi bem na mosca. Você acredita que ela vai mostrar a xereca por 15 mil? 15 mil, é. Vou falar pra você. Sem nega dando por 500 reais? Vou falar pra você. Por 15 pau, eu mudo o sexo. Ah, tá bom. É questão de uma época. Aquelas mulheres que andavam peladas pra comprar apartamento. Mas a Jayce tá pra pagar o condomínio atrasado, colega. Ela vai andar. Não fala assim da Jayce, não. Não fala assim, não. Você viu o salão que ela se arruma? O salão de bairro. Deixa eu falar pra você. É difícil a vida. Você não sabe o preço do iogurte grego. Porque quem faz a compra na sua casa é empregada. Você não faz supermercado semanal, querido. Você não vai falar mal da Jayce Arruda. Tô falando da realidade. É difícil o mundo. Sabe o preço da pera, coitada? Ela come fruta do conde, que é mais barato. A Jayce é difícil. Não, você não fale. A goiaba tá barata, viu, Jayce? Tá barata a goiaba. A Jayce Arruda fez do limão uma limonada. Sensacional. Eu sou fã da Jayce Arruda. Eu sou o maior fã da Jayce Arruda. Ah, então come ela, Emílio. Não, ela. Come ela, Emílio. Não, não, não. A Jayce Arruda. Come ela. A Jayce da laranja alaranjada e virou só o cabelo. Não, não. O bagaço. A Jayce... É calcada. A Jayce tá linda. Ela tá linda mesmo. Ela ficou bonita. Ela saiu de um evento muito... É que é bom o Zé. Foi dramático. Foi dramático. Era pra ela ser depressiva. Eu vou tocar uma música. Eu sei que o papo tá bom, tem muita pergunta, mas eu tenho que tocar aqui. Daqui a pouquinho a gente volta. Muito bem, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje, duas presenças ilustres aqui nesse programa. O Fefito, ele é colunista da Folha e ele também apresenta o primeiro programa LGBT da TV Aberta, Estação Plural. É todo sábado na TV Brasil. Toda sexta. Toda sexta-feira na TV Brasil. E a Janaína Nunes, blogueira. Ela tem o blog dela chamado comoassindoce.com.br. E é blogueira também. E, eventualmente, ela é colunista do UOL. No Instagram, você pode ver o do Fefito, é arrobafefito. E o snap dele é nãosoufefito. Aê! Tô fazendo uma ola de uma pessoa só agora. Emílio, eu tenho uma pergunta pra eles. Geralmente, vocês recebem muitas coisas de pessoas que sabem da vida das celebridades, das novelas, etc. Já aconteceu alguma situação de vocês receberem alguma inverdade, alguma mentira, por exemplo, sobre Juliana Paz, Javana Antonelli, e dá algum bafão? Bafão! Bafão, não. Isso se chama barriga, né? No jornalismo, no jargão. Não é, Fernanda? É barriga. É barriga. Eu já dei barriga. Eu já dei a Angélica Grávida. Gente! Antes da Angélica Grávida. Eu nunca dei nenhuma informação errada. O que eu dei foi informação... Vai parecer que eu tô tucanando isso, né? Como diz o Zé Simão. É... Eu dei informação desencontrada. Tipo, fulano agora tem contrato por obra e tá livre. Não, fulano tem contrato por obra, mas já tem um novo contrato acertado lá na frente. Ah, então foi bonzinho. Eu falei que a Angélica tava grávida, Angélica não estava grávida, caiu aquilo na minha testa, na minha cabeça, e aí eu fui lá... E a Angélica não se ameaçou de processo? Não, eu falei, gente, eu tinha ligado pra assessora de imprensa, assessora Jucuque, né? Jucuque. É... O que é nome? É Jucuque. E é... Ela é fofa, beijo Jucuque. Ela demorou aquelas coisas de assessor, né? Demorou 500 horas pra responder, eu fui checar, mas não é, sabe, né? A Angélica foi na farmácia, comprou o teste pra checar se a sua informação... Pois é, pois é, e aí me restou o carão de, né, a gente tem que assumir o erro, errei e pronto, o que é que eu vou fazer? Não tá grávida. É, sou humana. O Luciano Huck deu graças a Deus. Gente, as pessoas ficam, ah, nossa, errar todo mundo erra, a Glória Pires foi lá falar que não sabia, achei ótimo, e todo mundo criticou a Glória Pires, é tão legal a pessoa falar, não sei, não é? Eu aprendi que é muito legal falar... Ah, não sei o que nasce sobre isso, como é que eu vou opinar sobre isso? Eu tô falando, tô aqui no Oscar assistindo, mas não sei. Ai, o que você achou quando você fala, ah, o trânsito, né, da época do Quatrilho, que eu fui, ah, achei demais, achei, assim... Você achou o quê? Você achou bacana. É, eu aprendi, eu aprendi que assumir o erro é legal, e aprendi que você não saber de tudo é legal, você pesquisar é legal, não sei, é a vida. As pessoas erram, o importante, eu acho que é digno consertar o erro. Mas o engraçado, eu acho que o que pegou dessa Glória Pires, eu acho que foi, ela botou um ar de superioridade, de blasé, acho que foi aí que a galera ia matando. Mas ela pode ir. Com desdém, com indiferença, ela tava meio tipo, eu não tô afim de estar aqui, tá ligado? Mas, gente, não parecia um personagem? Parecia um personagem, eu não sei. Ana Paula, Ana Paula do BBB, que saiu, que todo mundo não saiu da galera. Eu parece que eu tava ouvindo o Boninho falar, isso, da barraco, vai lá, grita com fulano. Gente, televisão. Anipulação, né? É, você falou da Ana Paula, deixa eu te contar, a Sexy convidou ela pra posar também. Eu acho que vai pagar mais que os 15 mil da gente. Ela aceitou? Duvidou. Então, convidou ontem que eu soube. Eu duvido que a Sexy pague mais que 15 mil. Ela pode pedir, pode falar que ganhou 50 mil. Eu sei de gente que mostra a Jânia que é desgraça pra sair na revista. Fala nome, que você é malandrão. Ah, mas nem adianta falar nome, que é todo modelo desconhecida. Você já viu as últimas capas? Não. Por que que a Piovani vai ganhar 350 e a Bittencourt não vai ganhar nada? Cara, a Piovani queria ganhar 5 milhões quando a Playboy tava na editora Abril. Eu também quero. Agora, com a crise, o dólar, essa coisa toda, 350 mil é o que tem. Mas ela não vai ter o frontal. Mas é importante reforçar que é o que se diz a boca pequena. Porque tanto ela quanto a Playboy negam que ela vai receber alguma coisa por isso. Mas vai ter o frontal dela? Ela fez a foto, a foto foi feita. Ela que vai dar a palavra final. Eu acho que sim. A Luana mostra. Não tem por que ela repetir um ensaio que ela já fez pra trip, não mostrando nada. Mostra logo tudo. A Luana mostra. Foi pra jogo, libera essa micharia aí. Ainda mais se ela tiver com uma peça perto. Se ela tiver com uma peça, né? Quando ela tem peça, ela faz tudo. Mostra tudo. E o Porchana Record, o que vai virar? Vai ser demais, gente. A coletiva dele já foi ótima. Eu acho que se ele não for censurado, vai ser ótimo. Porque, gente, eles têm um limite pra artistas lá. Não vai globais, né? Não vai quase ninguém pra lá. Quem que ele vai entrevistar? A Xuxa, a Sabrina, o Faro. Você sabe que eu acho que nem é mais tanto assim. Ou depender muito dos artistas globais. Hoje, ele é do Porta dos Fundos. Nunca precisou da Globo. Eu acho que se ele for criativo, o programa vai longe. Mas você acha, por exemplo, que nem agora a gente falou aqui da Geise Arruda, né? Minha querida Geise Arruda. Nós amamos. Você acha que a Geise Arruda, em geral, assim, ela tem o mesmo peso da Fernanda Montenegro? Não, claro que não. Então, mas é isso que eu tô falando. Mas você diz no programa... Não, não. Eu tô dizendo o seguinte. Eu tô dizendo que pro interesse desse mercado de consumir e tal, a mina do BBB, hoje, talvez, ela dê mais cliques do que a Fernanda Montenegro. Com certeza. E a Geise também. A Geise também. E se a Geise não fosse importante, a gente não estaria falando dela aqui. A Geise, qualquer coisa que você posta da Geise, em qualquer lugar do Brasil, vai render. Por quê? Porque ela fala besteira, ela fala que operou um negócio que parecia... O couve-flor. Parecia uma couve-flor. Ela fala babá. Ela fala pra Val Marchiori. Gata, você deu o golpe da barriga, não sei o quê. Ela sabe se sai bem. Uma vez a gente convidou ela pra ir no Mulheres, pra falar com a gente e tal. E aí a Val disse que não ia, porque ela não vai em emissora pequena. A Val? Sim. Você acredita? A Val de Irene, né? É grande, porque ela já veio. Aí vai fazer o quê? Carnaval na Rede TV? Ah, mas ela é boa também. Ela é boa, ela é boa. Ela é boa, ela é boa. Mas sabe o que que é isso? As mulheres que vieram de baixo, elas sabem se vender. Essa é a questão. Elas são autênticas, verdadeiras. Tipo, a Geise e a Val, elas falam a verdade. Então é isso que assusta, por exemplo. Não, elas não falam a verdade, elas tentem bem. Não, por exemplo, porque Marina se assusta. Porque Marina é patricinha, não tá acostumada a isso. Agora, pra Geise, é uma besteira falar de cirurgia íntima. Fala da vida pessoal, fala do cabelo que é ruim. Agora, Marina jamais falaria que já fez chapinha, que faz progressiva, que faz plástica no rosto. Marina, quantas já te ofereceram pra posar no Mulheres? Porque você já foi convidada umas três vezes. Conta. Cinco reais. Não, sei. Na época... Isso foi em 2007. Cem mil foi o primeiro cachê. Cem mil? Olha isso. Aí eu falei... É porque você era a filha do ministro, agora já caiu pra dez. Agora não vale dez. Dez e oitenta. Nem na época eu faria, e nem hoje eu faria por nenhum. Me fala uma coisa. É com estrangeiro, né? Você, o Refito... Não, não quero fazer pelado. Não, não. O Renan tem passado obscuro, não tem? Porque eu lembro dele de alguns lugares que eu já fui. Renan do BBB. É óbvio. Eu me lembro. Eu devo te dizer que o Renan já foi modelo de sapatos no Mulheres. Tá, mas eu lembro dele de outros lugares. Deu Iki. É. Entra o quê? Não adianta só colocar fumaça. Ele já vai dar fumaça. Eu vou te dizer que, assim, eu conheço pessoas... Eu conheço pessoas que já cruzaram com alguém que usava fotos do Renan em aplicativos de namoro gay. Se era o Renan, não sei, porque não sou celular pra ver lá a cara dele. Gente, que barato. Mas teve gente que já me contou nisso. Você não tem um aplicativo? E ele é muito gato. Tenho, obviamente. Ele é gay ou ele não é gay? Ah, eu não sei, amor. Não sou colchão pra saber com quem ele dorme. E ele é um cara muito bonito. É muito bom que ele tenha roubado fotos dele pra usar em aplicativo. Qual é o problema do cara ser gay ou não? Eu não acho que ele seja gay. Eu acho que ele é ambicioso. É uma outra questão. Ele já falou. Ele falou que ele é hétero na casa. Então ele é hétero. Ele é ambicioso. Chegou lá. Mas ele tem que ser namorada. Eu acho também que é um patrulhamento desnecessário. A gente sabe que ter namorada não quer dizer nada. É, mas é que eu também acho que é um patrulhamento desnecessário. Se a pessoa... Não tô falando do Renan. Agora a gente tá falando genericamente. Os fãs do Renan não veem uma escolha. Porque patrulha de BBB só não é pior que fã da Joelma. Só não é pior que patrulha de LVT. Não, tem mais um. A Cláudia Leite. Fã da Cláudia Leite. É, que aí eles se detonam, você não faz mais nada. Dizia tudo. O... O Renan, não tô falando dele, mas em outros casos, assim. Eu acho também que tem uma patrulha muito desnecessária pra arrancar pessoas do armário. Se a pessoa tá no armário e tá confortável lá, fique. Close it. E eu acho muito provável que alguém tenha roubado fotos do Renan das redes sociais dele e usado em aplicativo também, porque o cara é bonito. Isso a gente não pode negar. Ele tem um corpo lindo. E agora, se ele for gay, Renan, meu telefone é nove... Não, muito cedo. Tem que acusar. Você já vai lá. É você. Não, eu separei um ano, amor. Eu até contei aqui no começo do programa que um colega nosso tentou matar meu marido. Aconteceu comigo também. Eu sei dessa história. Tá bom. São sofridas. É verdade que o Dan vai sair da Band e voltar pra Globo? Ah, lógico. É, então ele não tem mais contrato de exclusividade com a Band. Ele vai ter esse programa lá em novembro, que chama História Não Escrita do Brasil. Tem um programa sobre fatos históricos, encenados com dramaturgia, assim, de jeito engraçadinho. Mas ele, de fato, não tá mais na Band. Pode fazer o que quiser. Vai gravar um telefilme com o Didi. E eu acho que ele vai estar na novela da Maria Adelaide, que eles estão procurando um vilão e convidaram ele pra fazer isso. E a Maria Adelaide adora o Dan. E também, gente, é muito… tem coisas que estão na cara, né? Não deu certo o CQC. Que ele foi contratado pro CQC, não deu certo. A gente já sabia que ele ia ficar… A vida do CQC era de dois anos, mais dois anos, né? Sabe quem já chamaram pro CQC? Quem? Que eu não sabia e eu descobri outro dia. O Marcelo Médici. Ah, é? E ele recusou. E ele recusou. Então, assim, ele foi pra ficar um ano e meio, dois anos, e voltar pra Globo. Porque ele é um puto ator, né? Ele não tem… Ele gosta de teatro, óbvio, mas enfim. Até pra produzir. Você já quis levar umas raquetadas do Dan. Não, não quis. É que eu gosto mais de Melanina, né? Uma coisa mais Lázaro Ramos. Vocês acham que essa novela Velho Chico vai virar? Porque faz muito tempo. Eu espero que não. Ele tá sendo parcial. Por que você espera que não? Por causa das declarações do Benedito. Ah, que bobagem. Eu acho que vai. Eu acho que essas novelas urbanas cansaram. Acho que poucos autores acertaram nessa fórmula. O João Emanuel não acertou. A anterior também já não era tão boa em pele, não. Babilônia. E eu gosto. Eu, particularmente, eu sou filha de nordestino. Eu acho que muita gente em São Paulo também tem pais, avós nordestinos. É legal a gente conhecer a história de lá de cima. Falar da região de São Francisco, o povo vai se apaixonar. Tem Rodrigo Santoro. Tem o Montanier, né? Fala. Domingos Montanier. Tem Camila Pitanga, que não tava bem em Babilônia, mas eu acho que ela vai bem como uma nordestina ali. Tem Selma Egrê no começo. Eu acho que não é escrita pelo Benedito, pelo Edmar, mas a Edmar escreve muito bem e segue a linha do pai, apesar de ele ter falado dessa coisa do gay. E não vai ter bicha. Não vai ter bicha. Não vai ter bicha. Não vai ter coronel. Não vai ter coronel matando não sei o que. Não vai ter bicha na novela. Não vai ter bicha no meu programa. Pronto. É, assim, sei lá. Ficação plural. Mas vai bem. Vai bem. Resumindo, vai bem. E é verdade que a Tata Werneck tá, assim, um nojo, muito mentira. Ela tá se achando, ah, não tá. Sabe como essa história começou? Eu sou amigo da Tata. Eu posso contar, porque eu acho ela uma fofa. E ela trata todo mundo de igual pra igual. A história da Tata foi. A Tata tava gravando um filme no interior. E aí ela tava com a mãe e a avó internadas no CTI. E ela tinha acabado de voltar do Rio. O único dia que ela teve de folga, ela passou no hospital em Claro, com a mãe e a avó. E ela tava mega cansada. Então ela gravou as cenas dela e ficou no canto dela decorando as próximas. E ela, os figurantes acharam que ela tava sendo antipática, por não ir lá e confraternizar com eles e tudo mais. Mas tem dias e dias, né? Não tem clima. Então, mas a Tata, a Tata é uma mina meio sozinha, né? Eu lembro aqui no Haskell. No Haskell? Tava com a mãe. Aqui no Haskell. Não, ela era, às vezes, sozinha aqui. Sozinha na mesa. Sozinha, foi outro dia. Mas quem não vai? É ótimo ir ao cinema sozinho, comer sozinho. Pura, você vai comer sozinho? Que coisa triste, mano. Que coisa triste pra Tata. Quase foi lá. Ô, Tata, vamos sentar fazer uma foto. Toda vez que eu for no restaurante sozinho agora, eu vou ligar pra alguém daqui e comer comigo, porque agora eu vou me sentir deprimido. Não, eu vou ao cinema sozinho. Eu vou ao cinema sozinho. Eu não admito almoçar sozinho. Mas o que eu acho que esperam da Tata é que ela seja o que ela é na televisão. Engraçador. E ela não é, cara. Faz muitas coisas ao mesmo tempo, né? É uma pessoa ocupada, uma pessoa que trabalha, que estuda muito. Ela não é isso que aparece na TV. E, de novo, vai fazer um personagem caricato. Mas ela é isso. Mas eu acho muito chato. É que nem o Cauã. Cauã fazendo, de novo, o mesmo personagem que o personagem dele, agora, em A Regra do Jogo, é igual a Avenida Brasil, gente. Isso cansa o telefecador. E ele falou que ele mesmo não se aguenta, né? Ele declarou isso. Carioca. Isso cansa. Peraí. Vamos lá. Vamos lá. Raciona comigo. Todo mundo fala de Avenida Brasil. Esquece que Avenida Brasil nada mais é do que a Xerox e a fotocópia da novela dele anterior, que tinha as irmãs lá. A favorita. A favorita. Da Flor e da Donatella. É. Entendeu? Eram os personagens espelhados também. É, ele tem isso também, né? Mas, pô, mas funciona. Funciona. É, favorita não funcionou tanto. Começou bem. Como não? Não. Ela teve uma virada. Ela começou muito mal. Teve uma virada e foi bem. Mas não foi como a Avenida Brasil. Porque ela bombou no capítulo 35 e diz antes que começou muito mal. Mas a Avenida Brasil bombou no capítulo 100, quando a mulher começou a jogar terra. Não, ela desde o início, tu não falava. Não, desde o início. Eu não saía de casa. Quando a mulher enterrou lá e jogou terra ali. Não, naquele dia, teve pico. Mas a novela, desde o primeiro capítulo, ela foi bombando. Diferente de a favorita. A Avenida Brasil é cópia de um filme italiano chamado A Desconhecida, que tem uma história de um lixão, que eu vi esse filme italiano várias vezes. Agora, é verdade que o Justus não quer deixar a mulher trabalhar ao lado dele? Menino, você sabe que o Justus assumiu o programa, que chama Power Couple, que ia chamar Discutindo a Relação. Que vai ter até a Nicole, né? Não, não vai ter. Não vai ter mais? Não, a Nicole foi cortada, porque eles desconfiaram que o namoro dela era desfachada. Ah, caiu, pano. E aí? E aí? E aí? E aí? Depois que eles descobriram que o título era horrível, que não vai chamar Discutindo a Relação, eles também mudaram os apresentadores, que eles contrataram o César Filho pra fazer esse programa. Ia ser o César Filho e a Elayne Michele, mas ele deu certo no Hoje em Dia. Aí passaram pro Justus, e a proposta era que um casal apresentasse, o Justus e a Ana Paula. Quando chamaram a Ana Paula, o Justus disse, ah, ah, negócio é só meu, minha mulher fica em casinha. Trauma da Tiziane? É, por mim. Ai, que chato. Você já parou pra perceber que o Justus tem perfil? Ele só pega a Lore e Magra. É verdade. E jovenzinha, ó. Desde a Janaína Barbosa. Eu ia falar, a Janaína Barbosa, Eliana, Adriane Galisteu, Tiziane, Ana Paula, é só a Lore e Magrinha. É, ó, trouxa ele, né? Trouxa. Bobão. O Justus é bobão, ó. Pois é. Mas vai ter Gretchen. Magri e peituda. É. Imagina o paláculo entre Gretchen e Simoni. Então, mas me falaram... Gretchen e Simoni, sorvetão. Mas falaram que as duas, o casal, né? O casal, Simoni e marido, Gretchen e marido, não são os melhores, esses dois casais. Os melhores são Túlio, Maravilha e a mulher dele. Porque a mulher dele é uma barraqueira, que é um sucesso. O povo da Record tá adorando. E parece que a sorvetão também, com o Conrado, tem a Pietra também. O Pânico tá tão aliviado, né? Tá. Nesses últimos tempos. Como aliviado? Porque por causa desse reality show não vai ter a Fazenda, vocês não vão perder Paniquette! Vai ter. Não vai perder Paniquette esse ano, tá vendo? Só o ano que vem. Só o ano que vem. É, ano que vem. Esse ano não foi trocado por causa de reality show. Mas esse é todo dia também? É tipo a Fazenda ou não? Não, ele é terça e quinta, se eu não me engano. Ele dura 11 episódios e começa agora em abril, né? Cara, o Dias não vai ganhar um dinheiro em um extra esse ano. É, mas talvez. Não, vocês estão enganados. Talvez, Emílio, a Record tá pensando em fazer a Fazenda ou em agosto ou em setembro. Mas não vai dar pra todas as Olimpíadas e ficou pra um ano que vem. Vai ser março ou abril. Mas eles tão pensando por causa de merchandising. Eles tão analisando ainda isso. Eles não anunciaram ainda isso por causa do reality show. Claro que eu sei, eu tenho informação lá dentro. Posso falar que me chamaram pra Fazenda do ano passado? Sério? Só porque eu já tretei com a Mara ao vivo, né? No Mulheres, ela tretou comigo. Gente, eu preciso contar com a Mara. Mara, pelo amor de Deus, para de me ligar no meu celular. Eu não falei mal de você, eu não falei. Gente, juro, eu tava lá no centro. Ela me odeia, não faz isso não. Ela liga pras pessoas. Mas você disse que eu não posso mais entrar na Record? Eu falei, eu não disse isso. Mas qual é o barro? Não, ela achou que eu tinha escrito. Eu liguei. Porque me ligaram falando assim, a Mara tá proibida de entrar na Record. Porque a Mara só dá barraco. A Mara é chata, a produção não aguenta. Eu fui lá, liguei pro assessor acompanhando a cena dela. A Mara, de fato, não é um doce pessoalmente. Vamos combinar. E aí eu perguntei, gato, é isso mesmo? A Mara não vai mais? Não, imagina, ela vai gravar Gugu. Ah, é, o que ela vai fazer no Gugu? Ah, vai virar catadora de lixo. Aí eu dei a nota. Porque fui eu que dei primeiro no UOL. Aliás, no Notícias da TV. Que ela tinha batido no cara, né? Quando ela voltou pra fazenda. E foi parar no hospital estrategicamente. E aí eles já não gostavam de mim. Aí quando eu liguei perguntando... Ah, você acusa a mina de inventar doença? Não, não, mas ela inventou, né? Mara, Mara, você sabe. Eu não tô mentindo, Mara. Você bateu no cara e foi pro hospital. Isso é óbvio, pelo amor de Deus. Uma das maiores decepções da minha vida, a Mara foi. Porque eu sempre preferi Mara Xuxa. E ela... Eu dançava muito curuminha e aí quando era adolescente. Você dançava maravilha. Ah, eu dançava tudo. E aí a Mara foi no Mulheres e me tratou muito mal. Perguntava se eu cobrava pra estar lá. Levou um ex-gay. Disse pra minha mãe que tava no estúdio assistindo esse dia que ia tirar um encosto em mim. No intervalo me chamou de lavadeira. Foi ótimo. Saiu do programa super feliz. Dizendo que só pisava lá quando eu não mais trabalhasse na Gazeta. Ela falou isso também? Ai, Mara, para com isso, Mara. Por favor. Que até né, vamos chutar a câmera. Vocês acham que a gente vai pro céu depois de falar mal de tanto tempo? Não, não sei não. Eu não falei não. Eu contei isso aí que aconteceu comigo. Mara, vamos fazer as pazes. Dá o dedinho. Eu também. Vai, Fernanda. Dá o dedinho. A gente vai ligar pra Mara, né? Vai, que é mais. A Bárbara Evans também, que ameaçou Yasmin Brunet. Menino, já pensou? Se elas quiserem resolver isso, eu sou a favor de resolverem de um jeito específico. Mas qual que é o bafão? Eu sou obcecado com ringue de gel. Já pensou as duas de biquíni no ringue de gel, assim, galfiando? Ia ser incrível. Ia ser maravilhoso. Mas que é o desenho, isso me deu. Elas tiveram um namorado incomum, né? É, assim, tipo... O Ivandro Sodati? Eu não lembro disso, não. O Ivandro Sodati? E elas são meio concorrentes, assim, uma fala mal da outra. A Bárbara tá brava que a Yasmin vai virar musa da Grande Rio e ela queria ser musa e etc. O Leodico... Yasmin é linda. Deixa eu perguntar um negócio aqui, que eu tô meio sem tempo. Ô, Fefito, na novela, qual vai ser o final? Ó, gravaram quatro finais de assassino do Gibson. Quatro finais? Você vai dar os... Quatro? Ah, eu vou dizer os quatro, mas eu vou dizer qual vão usar, sério. Ah, sim, sim. É isso aí, é isso aí. A Renata Sorra gravou. O Orlando... O Oscar Magrini gravou. A Bárbara Paz gravou. Que é filha do Gibson, que é desequilibrada lá da novela. E a Kiki, que era aquela que tava no cativeiro, também gravou. É meio óbvio, né, gente? Quem matou o pai da facção foi a Kiki, que vai se vingar de ter ficado no cativeiro durante anos e anos e anos. E com a história mal explicada. É por isso que ele vai matar. Se mudar o final por minha causa, desculpa. Ela não vai ser feliz. Ela vai ficar presa? Como assim? Ela vai ficar presa? Vou encerrar o programa, filha. Olha o horário. Tá aqui o horário pra todo mundo. Se conta o livro fora do ar. Fefito, muito obrigado. Foi um prazer te conhecer. Tudo meu! Adorei! Quero todo mundo no meu programa. Estação por alta das sextas às onze. Me segue no Twitter e no Instagram, arrobafefito. Já tô seguindo você em tudo, amor. E não sou fefito no isém. Não sou feio. Não sou feio. Janaína, obrigado. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Eu quero palmas também, hein? Obrigado pela presença. A Janaína tá lá, tem o site dela, é comoassimdoce.com.br e o Twitter é janaína__nunes. O do Fefito é arrobafefito. Obrigado. Um beijo pra todo mundo que ouviu. Beijo. Tanto WhatsApp. Arrasado. Muita gente mandando mensagem. Jota Quest aqui na Jovem Pan. Acabou o programa. Muito obrigado a todos. Emílio, amanhã tem professor Vila aqui. Amanhã... Ai, ai, ai. Será que ele vai me matar? Amanhã, professor Vila... Uma aula. Discutindo com Marina Mântega. Marina Mântega. Marina Mântega, se prepare. Eu não vou discutir nada. Eu só não quero apanhar. Tanto no pessoal, quanto no professor. Marina Mântega representando os partidos populares. A Frente Popular. Gente. Com aquela bandeira do PSTU. Babado. É um vídeo de vermelho amanhã. E o professor Vila... Meu boné é do PCO. E o professor Vila representando os cojinhos. O pensamento conservador. O Amanda vai vir de vermelho amanhã. Eu venho de branco só pra ficar paz. Então amanhã... Amanhã tragam as suas bandeiras. Porque aqui ninguém sai na porrada. Aqui é sempre... Fazer amor. Sempre a discussão é no campo das ideias. Certo? Sem radicalismos. Por favor. Quase nada. Marvio Lúcio. E Marzina ali de coxinha. Eu vou estudar hoje a noite toda. Marina Mântega e Júnior da Banca. Nossa. Ai meu Deus. Júnior da Banca vai vir de papete. Amanhã tô de folga. Vai vir de papete. Certo? Esse microfone aqui tem voz para todos. É. Lacrou, Emílio. Certo? Certo. Não, protagonizou, bicho. A lacrou já era. Amanhã tamo de volta ao meio-dia aqui na Jovem Pan. Tudo de bom. Terminou! Terminou! Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem. Já terminou. Vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra chegar. Acabou mesmo. Acabou. Continue na Pan. A melhor programação. Alta já! Jovem Pan. Jovem Pan. Jovem Pan. Tchau! Jovem Pan.